Bom dia a todos que nos assistem pela TV Rica, é uma satisfação tê-los conosco nessa manhã. Vimos aí de um congresso, que eu não sei vocês, mas ainda remexe tudo aqui dentro, é muita coisa. Eu falei, e ontem nós saímos daqui tarde, quantos estavam aqui ontem, por favor? Amém. E eu saí tarde, falei, não, hoje eu vou dormir o máximo que eu puder, vou descansar. E aí cinco horas da manhã, burbulhava aqui, aí eu tive que me levantar e estamos nós aqui. Porque o Senhor é assim, Ele é inesgotável, inesgotável. Então aqui ou aí, apenas se conecte no teu espírito, para que você receba dessa fonte inesgotável. E quando a pastora Adriana, ela falou comigo durante a semana, sobre eu estar pregando nesse domingo, ela me deu um tema, ela me deu uma direção. E o título, se posso assim dizer, transformação da mente. E isso foi muito tremendo durante o congresso. Porque então eu iniciei o congresso com uma direção, eu tinha uma direção do que eu ia pregar. Então como eu tinha uma direção, como me foi apontado um caminho, eu ficava ali ouvindo as palavras e no meu celular eu vou anotando tudo ali, que eu vou, né, Deus vai me falando, tem uma pasta só sobre esse tema. Porque como eu tinha uma direção, as palavras gritavam, o Senhor gritava o meu espírito. Porque eu tinha uma direção. E uau, o Senhor falou isso, o Senhor falou, nossa o Vitor falou, foi pra mim que ele falou isso. E eu quero te dizer, iniciar essa palavra com isso. E o Senhor me fazia lembrar disso enquanto eu vim aqui, ele falava comigo isso. Nós temos que caminhar na vida desse jeito. Você não nasceu pra nascer, crescer, reproduzir, morrer, como a gente aprende nas aulinhas de ciências. Você tem um apontamento de destino. Você tem um propósito. Você tem um caminho apontado. Você é filho. Você foi predestinado pra ser filho. Pra carregar o Cristo dentro de você e manifestá-lo nessa terra. Então assim como eu me sentei nessa conferência e diante do propósito, diante do caminho que eu tinha, as palavras me saltavam. Deixa eu te dizer uma coisa. Apenas abra os seus ouvidos e os seus olhos. Porque você tem um caminho apontado. Então ele falará com você todo o tempo. Na rua, no carro, em casa, no banho, lavando roupa, trabalhando, em todo o tempo. Porque você tem um destino. Você é filho. E o filho se relaciona com o pai todo o tempo. Apenas basta que você esteja aberto aos sinais. Se abra aos sinais do que o seu pai quer falar com você. E essa é mais uma manhã apenas pra isso. Porque ele não se limita a esse microfone. Ele não se limita a uma pessoa que está aqui. Porque ele habita em você. Talvez o que possa limitar a expressão dele na sua vida, seja a sua mente. E é por isso que o desejo dele, após nós recebemos tantas coisas, é transformar a nossa mente. Porque se não nós recebemos, nós saímos daqui pesados. O cansaço até no físico, o tamanho, a presença, a glória e o mover de Deus. Sim ou não? Mas aí eu saio com tudo aquilo, cansado, e aquelas sementes vão se perdendo. Porque a minha mente, o meu entendimento, não me permite acessar tudo que o pai derramou. Então ele escolheu por bem marcar essa manhã. Pra romper os limites que ainda temos na nossa mente. E acessar em plenitude tudo que ele tem pras nossas vidas. Porque só tem um limitador pra mim e sua vida, não é Satanás. Porque esse já foi vencido, derrotado na cruz. Ele não limita nada do que o nosso pai tem a fazer. Mas a nossa mente pode limitar. O nosso entendimento pode limitar. E é por isso que ele nos deu o livre arbítrio. Na verdade, todo o nosso relacionamento com Deus pode ser limitado por essa palavrinha composta. Livre arbítrio. Escolha hoje, romper com a sua mente. Escolha hoje, acessar em plenitude o que ele tem. E aí eu queria te convidar aí comigo num versículo lá no livro de Romanos. Que todos conhecemos, Romanos 12. Que vai dar, vai basear essa palavra. Romanos 12, capítulo 2. Todos conhecem esse versículo. E a palavra diz assim. E não vos conformeis com este século. Outras versões com este mundo. Mas transformai-vos. Repita comigo. Transformai. Eu falo vai e vocês o vos. Transformai. Transformai-vos. Pela renovação da vossa mente. Ou do vosso entendimento. Para que experimenteis o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam. Eu sou professora. E daí a gente sempre puxa para o nosso lado. E Deus me levou a começar essa palavra. Pelaquelas aulas que eu tenho certeza que vocês adoram. Aquelas aulas de análise morfológica, sintática. Lembra de português? Irmãos, não me envergonhe. Quantos aqui amavam essas aulas? Não podemos mentir, né? Temos que falar a verdade. Aquela análise sintática, aqueles verbos, né? Eu gostava, gente. De verdade. Eu sou meio fora da caixinha. Eu gostava. E o Senhor me levou a começar por aí. Porque transformai é um verbo de transformar. Lembra? Transformai-vos é uma conjugação do verbo. E o que é verbo? Vocês precisam me ajudar. O verbo é o quê? Indica o quê? Ação. Parar é um verbo? Sim. É uma ação. Parar. Existem ações que você está na voz ativa. As minhas estão adorando. Existe uma ação que é ativa e existe que é uma passiva. Parar é uma ação. Calar é uma ação. Às vezes a melhor que você precisa fazer. Calar. E eu também. Transformar é uma ação. Mas é interessante que o verbo está transformai-vos. E aí vocês vão lembrar com certeza que todo verbo tem um modo. Indicativo, imperativo, subjuntivo. Lembra daqueles nominhos? Esse verbo aqui está no imperativo. Indica uma ordem. Não é se você quiser. Dependendo da circunstância. Dependendo da minha e da sua história. É transformar. É ordem. Primeiro ponto. Isso é o modo do verbo. Mas esse verbo também tem uma voz. Todo verbo tem uma voz. A voz desse verbo não é ativa. Nem é passiva. Ativa é aquele que eu faço. Corro. Pulo. Passiva é aquele que eu recebo a ação. A voz dele é reflexiva. Sabe por quê? Ao mesmo tempo que você pratica. Você recebe. Aqui não está escrito. Filhos. Eu. O Senhor falando. Eu vou transformar a mente de vocês. O modo é imperativo. E a ação é reflexiva. Você faz. E você recebe. Eu faço. E eu recebo. É algo que está aqui. Então se eu ficar clamando ao Senhor. Senhor, renove a minha mente. Senhor, renove a minha mente. Transformai-vos. A ação reflexiva. Você age. E você recebe. E o Senhor me falou. Comece por aí. É algo que você precisa agir. Para conquistar. Você precisa fazer. Para conquistar. E é por isso que a limitação da mente tem que sair. Porque ela pode impedir o seu agir. Mas é você. Essa briga. É aqui dentro. Não é com Satanás. Não é com capeta. É aqui. O negócio é aqui dentro. E quando a pastora Adriana me passou essa palavra. Ela falou que é algo que. Porque todo mundo. Busca inspirações e revelações do último momento. E aí tem o tal do Mastermind. Falei certo? Mastermind. É o novo momento aí no mundo dos negócios. É a mente. Mente de mestre. Ou mente brilhante. Mente brilhante. Mente mestra. O mundo dos negócios começa a fluir por isso. Mastermind. E eu fui procurar para entender o que é isso. E olha que interessante. Qualquer semelhança com a verdade será pura coincidência. Fique atento. Eu quero ler para ser fiel. Mastermind é traduzido do inglês. Mas quer dizer mente mestre. O conceito remonta no início dos Estados Unidos. Quando 56 homens decidiram se juntar para fundar uma nação. Com base num objetivo bem definido. Esses indivíduos eram carinhas assim mais ou menos. George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Eram esses três carinhas aí. O objetivo de fundar a nação era apoiado em dois pilares principais. Liberdade e oportunidade. Só que no século XVII existia um fenômeno denominado sangue azul. Ou nobreza de origem. Onde as pessoas só conseguiam triunfar se possuíssem títulos. Para crescerem na vida precisavam fazer parte da nobreza. Precisavam ter sangue azul. Lembra uma história? Que precisava ser parte de um povo judeu para ter direito ao Messias. Lembra? O Messias tinha direção para um povo. Era o povo judeu. Precisava ter sangue nobre. Alguns europeus que foram para a América do Norte decidiram quebrar isso. Tem um que veio do céu e quebrou isso. Tem um que veio do céu e quebrou isso. Optando por criar um espaço onde pudesse se desenvolver independente da origem, independente da raça, independente da cor, independente da crença. Elas podiam conseguir isso. Liberdade com oportunidade. Mas se quisessem realmente alcançar o sucesso, precisariam vencer dois grandes inimigos. A si mesmo. As crenças limitantes. E depois, as dificuldades do caminho. E esses carinhas aqui deram brasa para aquela naçãozinha que é a primeira do mundo. Todo esse pensamento edificou aquela nação. E eu falava, nossa, que tremendo isso. Homens com aquela visão, com a visão de que se rompe algo, se rompe algo pré-estabelecido. E de que eu posso vencer aquela circunstância. Mas, vencendo duas condições. Os meus limites. Os meus limites. E as dificuldades que vêm pelo caminho. Ora, não foi isso que Cristo fez na cruz? Ele veio para tornar todos iguais. Gregos, judeus. Ele diz que não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem nada. Todos somos um nele. Ele veio para nos igualar. Ele veio para ser a base. E Ele veio para habitar em nós. E para tirar a linha da nobreza. Ele não habita em você pela sua nobreza ou falta de nobreza. Ele não habita em mim, em você, pelo que você faz, pela sua profissão, pelo seu estudo. Ele habita em você. Porque Ele ama a sua vida. Antes mesmo que você e eu estivéssemos aqui. Ele habita. E sabe o que é interessante esse Mastermind? Essa história, ela foi de boca em boca por todos os Estados Unidos. E aí um jornalista, Napoleão Hill, ele começou a estudar isso. Um milionário do aço falou para ele, você vai estudar esse fenômeno. Você vai ver essa história, se é verídica. E ele começou ali a fazer o estudo por 20 anos. Estudando esses grandes empresários. E ele foi ao longo da vida, começou com 16 mil e terminou com os 500 empresários. Mais bem sucedidos ou melhores sucedidos do planeta. A revista Forbes, ela trata disso. Eles sempre fazem, a revista Fortune, Ela sempre faz esse ranking dos 500 melhores ou maiores empresários do mundo. E aí ele criou algo que se chama Homens Triunfadores. Sabe o que são Homens Triunfadores? Ele criou esse estudo, essas leis. 17 leis do triunfo. E elas são assim, ó. Agregavam pessoas com mente em harmonia. Em torno de um objetivo principal. Bem definido. Cria um espírito de corpo. Que é a empresa. Homens no mundo dos negócios. Acessando nada mais, nada menos que já está aqui. Uma mente triunfante. Aquela que se junta em harmonia em torno de um objetivo. Qual é a mente triunfante que juntou todos nós? Nós, Cristo. Cristo, a mente triunfante que juntou a todos, nos igualou. E formou um corpo e habitou em nós. Com um propósito. Qual que é o propósito da mim e da sua vida? Qual que é o propósito que todos nós temos? Manifestá-lo. Ei, nós vimos, ouvimos todos esses dias. Nós somos a expressão dele na terra. Se tem fome, se tem miséria, se tem doença na sua casa, na sua vida. Nós somos a resposta. Nós somos a expressão dele. Esse é o propósito por algo maior. O mundo dos negócios já descobriu, está descobrindo isso. Falta a igreja ter convicção disso. Essa situação que precisa mudar na sua vida, ela vai ser expressa pela vida de Cristo em você, em mim. Nós somos a expressão. Mas como que eu rompo com essa mentalidade? Como que eu consigo romper com essa mentalidade que me escraviza? Que me põe limites? Que não me permite ter essa mente triunfante? Só tem um caminho. Que é através de Cristo, por Cristo e em Cristo. Mas ele é pela fé. Se você falar comigo em Hebreus 11, Hebreus 11.1, a palavra diz assim. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Por que eu preciso acessar pela fé? Essa transformação da minha mente. Porque a fé diz de algo que eu espero, não do que eu vejo. A fé fala de algo que os meus olhos naturais eles não conseguem ver. Mas eu tenho uma convicção. Eu espero que assim seja. Então isso me faz concluir que eu preciso transicionar. Eu preciso mudar a minha forma de me enxergar. E de enxergar o mundo a partir dessa ótica natural. Para uma ótica espiritual. Então isso passa por você confrontar algo dentro de você, dentro de nós. Que é a tal da mediocridade. 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 E aí eu achei muito legal essa definição de mediocridade. Que o dicionário nos traz. Fala assim, ó. Mediocridade. Não é tudo. Não é tido como insulto. Mediocridade não designa algo que está abaixo da média. Mediocridade é aquilo que está exatamente na média. Cujo resultado fica entre o bem e o mal. O que é grande e o que é pequeno. Está entendendo o que é mediocridade? Mediocridade é aquela média que você tem que tirar para passar de ano. Que é o cinco, que é o sete. É a média. Então eu posso estar na média. Eu já aceitei Jesus. Eu estou salvo. Estou com o meu espacinho lá garantido. Eu tenho uma igreja. Eu venho na igreja bonitinha. Eu ponho a biblinha. Eu trago. Eu pertenço a uma denominação. Eu venho para a mãe. A mãe me promove. A mãe me sustenta. A mãe me exalta. Nós vimos ontem. Você está na mediocridade. Sabe por quê? E a mediocridade não é ficar abaixo. Esse é o perigo. Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo lá fora. Ah, mediocridade. Pecador. Perdido. Está na balada. Está não sei aonde. Está bebendo. Está adulterando. A mediocridade é um lugar que você não está abaixo na média. A mediocridade existe dentro da igreja. Entre nós. Porque você está salvo. Você está na igreja. Você conhece até esse livrinho aqui. Mas Cristo não se manifesta através da sua vida em plenitude. E enquanto eu não acesso esse lugar, eu estou na mediocridade. É por isso que Ele nos deu cinco ministérios para nos ativar a estatura do varão perfeito. Eu tenho uma estatura. Eu tenho um alvo. O alvo não é a minha mediocridade. Não são os meus limites. Não são as minhas histórias. Não são os meus erros. O alvo é Ele. E Ele não quer que você esteja na igreja. Ele não quer que você frequente uma denominação. Porque você pode fazer tudo isso sem estar nele. Ele quer estar em você. Se manifestar em você. Para que você seja. Não é medíocre o que Ele tem. Rei. Sacerdócio. E filho. Reinado. Sacerdócio. E filiação. Isso não é mediocridade. Isso é excelência para a nossa vida. Mas eu posso caminhar a minha vida inteira com mediocridade. Escrava do meu pensamento. Escrava das minhas circunstâncias. Ou eu posso acessar esse lugar. De filha. De sacerdote. E de rei com Ele. Mas você pode caminhar. Nós podemos caminhar. Mas para experimentar. O que Romanos nos diz. A boa. A perfeita. E a agradável vontade dEle. Eu tenho que romper. Eu tenho que transformar a minha mente. E eu só transformo a minha mente. Quando eu confronto a mediocridade que está em mim. Como que eu confronto a mediocridade? Como é que eu confronto? Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui. Construiu aqui. Tem o Rafael. Que é o mais novinho ali. Que também tem uma história. Tem o outro menino. Mas independente da idade que cada um de nós temos aqui. Nós temos uma história. Quando criança. Desde o nascimento. E isso muitas vezes. Isso constitui o que nós somos. Isso constitui o que nós somos. O modo como nós vemos. E o modo como nós pensamos. E essa história fala quem nós somos. E talvez nessa história esteja a nossa mediocridade. Mas o que nós vimos todos esses dias? Ok. Eu nasci da barriga da minha mãe. Eu nasci do ventre dela. Eu fui gerado biologicamente por um pai e uma mãe. Mas eu já existia antes da fundação dos tempos. Eu já existia com ele. Eu venho para cá e eu volto para ele. O meu nascimento e o seu nascimento não é esse tempo. Esse espaço, esse limite. Isso é apenas um tempo para um propósito. Mas eu sou eterna nele. Então eu tenho que trasladar a minha mente. Eu tenho que tirar a minha mente desse espaço limite. Que me diz que há 39 anos eu nasci. E que todas essas coisas aconteceram na minha vida. E trazer a minha mente para um lugar em que eu sou eterna com ele. E que ele é a minha referência. Ele é o que diz. Ele diz quem eu sou. Ele me dá identidade. Ele me dá propósito. E ele muda tudo que eu sou. Eu tenho que arrancar a minha mente desse lugar. E aí você precisa se fazer umas perguntas. E eu também. E fazia elas de manhã. O que você vê sobre a sua identidade? Quem é você? Quem é você? Para que você está aqui? Você está aqui para restaurar seu casamento? Você está aqui porque você precisa de um marido? Você está aqui porque você precisa restaurar o ministério? Você está aqui porque você precisa sair de uma doença? Quem é você? Você é a sua necessidade? Ou você é um filho? Que tem sim necessidades. Mas quando eu entendo a minha condição. Quando eu entendo quem eu sou. Eu não me movo pelas circunstâncias. São necessidades que vão e vêm. Mas eu não mudo a minha condição de filho. Você é filho. Você não é essa circunstância que talvez hoje você esteja vivendo. Você não é essa circunstância que hoje você esteja sendo afligido ou afligida por ela. Você é filho do Deus Altíssimo e Cristo habita em você. Ele pagou o preço para que isso se consumasse. Você não é o que você está passando. Você não é essa doença. Você não é esse problema. Você não é a falta de dinheiro. Você não é a falta de recurso. Você não é o problema com seu filho. Você é filho do Deus Altíssimo. Isso precisa ser revelado nas nossas mentes. Porque daí eu mudo a minha visão. Ok, esse problema existe. Mas sabe por que ele existe? Para que eu me manifesto sobre ele. Porque eu sou a resposta a essa situação. Mas enquanto eu não aumento, não amplio a minha visão. Eu fico refém dessa circunstância. Quem você é no seu casamento? Se você é casado. Qual o seu papel como homem e mulher? Porque a forma como eu enxergo diz se eu tenho não mediocridade. Porque nós como pastores e fazendo parte da equipe de discipulado. Nós encontramos com pessoas que não conseguem romper com essa visão. E aí vem aquelas justificativas. Ah, meu pai foi assim. E não está vivo até hoje. Está vivo é um walking dead, né? Tem muito zumbi por aí. Tem muito zumbi. Eu acho que o pior estado de vida é quando você é um vivo morto. Não, mas o meu pai foi assim, está vivo. E daí cachorro também está vivo. Come até das migalhas. Ei, qual o referencial de vida que eu e você temos? Por um tempo eu já estive nesse lugar. Ah, mas foi assim com a minha avó? Foi assim com a minha mãe? Vai ser assim comigo. Vai ser assim comigo. Eu sou refém disso. É assim mesmo. Ele precisou arrancar as escamas dos meus olhos. Ele precisou fazer com que eu enxergasse como ele enxerga. Para ver, não, esse não foi. Foi assim com a minha avó. Foi assim com a minha mãe. Mas não será assim comigo. E com a minha descendência. Porque eu mudo a história. Porque ele habita em mim. E eu quero que isso seja uma verdade. Porque enquanto a visão não se rompe. Ah, é assim mesmo. Meu pai foi estúpido mesmo. Meteu a mão nos filhos. Já faço muito. Já trabalho e ponho dinheiro dentro de casa. Nem isso meu pai fez. Nem isso meu pai fez. Eu já trabalho e ponho tudo. Ah, entenda. Entenda. Entenda o seu papel de pai, de sacerdote. Entenda. Não use como limite o seu pai, o seu avô. Se eles não foram referencial, fechado com Cristo. Porque enquanto o referencial não é fechado. A estatura de Cristo. Ele não é um bom referencial. E não quero trazer peso aos pais. Mas eu preciso ser assim. Eu sou mãe. Eu tenho duas filhas. Naquilo que eu não sou um referencial da vida de Cristo para minhas filhas. Eu peço perdão. Eu tento melhorar. Porque o meu referencial precisa ser a altura de Cristo. Ah, conversa. Eu passei fome. Eu passei necessidade. Eu sofri na minha infância. Meu filho já tem casa. Já tem comida. Quer mais o quê? Amplie a visão. Amplie a visão. Está entendendo? Ah, essa mulher me enche a paciência. Esse homem. Eu tenho mais é que procurar e ser feliz. Qual o problema nisso? Eu tenho que ser feliz. Amplie a tua visão. Porque só experimenta a intimidade do casamento. Quem tem um casamento segundo a visão dele. Aí a mulher é ajudadora. Aí o homem é o sacerdócio. É o sacerdote. Está entendendo? Sai da tua visão. Do é normal. É assim mesmo. E meus pais foram assim. Eu que fui crescer assim. Talvez a marca das suas feridas seja justamente porque você cresceu assim. E o Senhor precisa tirar isso da sua mente. Tirar essa fortaleza que te aprisiona. Amém? Nossa Deus. Está todo mundo quieto demais aqui. Jesus. Se você é solteiro ou solteira. Quem é você solteiro ou solteira? Você é um inteiro ou você é uma metade que procura a outra metade? Porque enquanto você for a metade, um inacabado e procurar o outro inacabado, vocês vão ser dois inacabados juntos a vida inteira. Eu sei do que eu estou falando porque eu fui uma inacabada que achou outro inacabado. Estou com ele até hoje há 15 anos. Mas Deus teve que restaurar e me fazer inteira. E fazê-lo inteiro para que nós dois inteiros pudéssemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Quem é você solteiro? Você é um inacabado? Ai minha tampa da panela. Que tampa de panela vai explodir essa panela de pressão? Sua panela tem que ser tampada por Cristo. É cheia dele. Preenchida por ele. Completa por ele. Porque nenhum homem, nenhuma mulher vai te completar. Lidamos com mulheres, com homens que necessitam do outro, querem ser completados pelo outro. Solteiro. Ser inteiro. Sabe o que você tem que buscar solteiro? Ser inteiro. Porque aí você pode ser inteiro para o outro. E os dois construírem esse ministério de uma só carne. O ministério é de uma só carne, não é de um só espírito. É só uma só carne. Todo mundo sabe o que é uma só carne. Tem crianças aqui, não vou explicar. É só uma só carne. O espírito é teu. A comunhão é tua. A busca é tua. O outro nunca vai poder preencher o vazio que tem dentro de você. É só o teu pai que te faz inteiro. Não é um homem, não é uma mulher. Não é um relacionamento sexual. Não é uma noite, não é carinho. Não é beijo, não é nada disso. É ele. Renovando a sua mente. Transformando o seu interior. Pastor, esse lugar é possível? Na minha vida foi. Eu só estou aqui porque ele fez isso. Só. E faz todos os dias. Porque isso aqui não é algo acabado. Porque diz que eu vou até. Minha irmã tem tanto até, até. O até é tão grande. Todos os dias. Quem é você nos seus hábitos? Irmãos, tem hora que a gente chega no corpo vivo, que é a manifestação dele. E tem o momento que você tira os capetas. E tem o momento que você ministra. E tem o momento que você faz tudo. Faz o faxinão, faz o escovão, faz a escovinha. Faz tudo. Aí tem o momento que é hábito. Nós tivemos aqui uma ministração tremenda. Um mês inteiro sobre hábitos. Mentiroso, fofoqueiro. Ai, capeta, o senhor não consigo. Ai, senhor, tira de mim essa vontade. É hábito, cria vergonha na cara. Para de mentir, para de fofocar. É hábito, não tem capeta, não tem nada. É o jeito que a sua mente está elaborada. Ele fala que ele nos dá a mente de Cristo. Não, busque ajuda. Porque às vezes sim, você precisa ser liberto de demônios, tal, que atua. Aí limpou tudo. Pastor, eu não sei algo mais forte do que eu. Porque eu continuo. Ei, é o hábito. Decida. Coisas na minha vida eu tive que decidir. Não é, Gerson? Decisão. Posso falar, Gerson? O Gerson veio me procurar numa situação. Pastor, o que eu faço? Eu não sinto, eu não sei o quê. Faço só uma coisa. Decida. Eu não estou sentindo, pastor. Meu irmão, não é arrepio na espinha. Não é... Nada disso. Tem hora que é assim. Sabe o quê? O reino de Deus é tomado pela... Pelo quê? Força. Força é ir para cima. E fazer força contra o outro. Eu já preguei isso. É fácil. Fazer força contra a Mauriléia vai ser fácil. Eu tenho 1,78m. Não é, Mauriléia? Ah, coitadinha dela. Ei, mas a força maior é aqui. Aí, ó. Aí é que é dureza. Mas o reino de Deus é tomado pela força. É a força de se dominar. É a força... Porque você tem o livre-arbítrio. Quando você sujeita ele ao espírito, você muda assim. Ok, o meu pai foi estúpido, meu pai faltou, meu pai foi ausente, mas eu decido ser completamente diferente do que ele foi. Eu não recebi abraço, eu não recebi carinho, eu não recebi afeto. Eu vou ser completamente diferente do que ele foi. Vou amá-lo, vou honrá-lo, vou entender que ele não conhecia o Deus que eu conheço. Mas é como o Cristo falou entre tantas coisas. Para quê que a gente carrega Cristo? Para sermos pessoas extraordinárias, incríveis. Não na sua e na minha força, porque na gente não tem nada de incrível, é pó. Mas ele decidiu habitar em nós. E às vezes nós pegamos todo esse poder, toda essa bomba atômica. Eu vou ser como eu sempre fui. Não porque foi assim e eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. Cada pessoa que está aqui à frente ou atrás ou em qualquer lugar e tem a oportunidade de falar, é porque ela conseguiu vencer algo todos os dias. Você acha que nós ministros somos alguém que veio enviado, sei lá, alguma coisa? Não, é carne, é osso. Tem que vencer, tem que lutar. Tem que nos ministrarmos a nós mesmos muitas vezes. É como o Luiz Hermínio falou, você acorda todo dia, ah, Senhor, não. É aquela assim, quando ele falou aquilo eu me achei. Senhor, onde o Senhor foi hoje? O Senhor me deixou? Gente, somos um só corpo. Somos carne, 100% homem. Mas carregamos o 100% Deus. E aí quando eu sou fraco, o que que é? Nele eu me faço forte. As desculpas tem que cair. Os hábitos tem que mudar. Os hábitos de excelência, os hábitos de fazer diferente. Eu estou nessa luta comigo mesmo. Eu tenho que fazer o melhor o tempo todo. O melhor do que ele me dá a fazer. Eu tenho que fazer o melhor. Eu persigo isso. Por que você persegue isso, pastor? Você quer ser melhor que todo mundo? O Cristo não sabe fazer barquinho. Eu tampouco. Mas eu tenho uma referência. O meu pai é excelente. E eu tenho um chamado. Eu sou filha dele. Eu tenho herança dele. Eu quero me parecer com ele o tempo todo. Então eu só posso tentar e fazer o melhor. E ainda que eu fale, eu continuo procurando o melhor. Não de qualquer jeito. Não a mediocridade. Ah, vai do jeito que está. Não, o dia que eu for rica, eu vou fazer o melhor. Nunca vai ser. Ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. O congresso foi tremendo, não foi? Pregadores tremendos aqui. Cada cadeirinha precisou ser tirada a capinha. Ontem, na hora que as pessoas foram embora, eu tinha um juntando as cadeiras, arrastando. Muitos já estavam em casa. Descansando. Qual tem mais glória diante de Deus? Somos um só corpo. Não é o que você está fazendo hoje. Não é a profissão. Não é o emprego que talvez você se chateie. E você seja perseguido. É uma oportunidade de você manifestar quem você é. Quem você é e quem habita em você. É uma oportunidade. Esse lugarzinho aí, que você está hoje. Que amanhã às sete horas, oito horas, você vai estar lá. É uma oportunidade de você romper com a sua mente e falar. Eu sei quem me colocou aqui. Eu sei que isso é uma temporada e eu sei para onde eu estou indo. Então eu não faço o agrado às pessoas pelas circunstâncias, mas porque Ele está a meu favor. Ele controla a minha vida. Ele habita em mim. E Ele tem o melhor para a minha vida sempre. Ih, meu irmão, daí você faz tudo bem. Desde o almocinho que você vai fazer. Desde o momento de você estar ali cuidando dos seus filhos. Ou você estar numa profissão. Quando você entende quem você é, você faz com excelência. Seja você uma dona de casa. Que a sociedade traz de uma forma pejorativa. Ah, eu sou dona de casa. Eu sou dona de casa. Estou no melhor lugar. Estou forjando duas mulheres de Cristo. Estou cuidando do meu marido. Estou cuidando da minha casa. Nossa, que tremenda, hein, pastora. Você pensou assim, não, minha filha. Já dei muito trabalho. Ah, eu sou dona de casa. Eu perdi minha profissão. Eu não estou trabalhando. Eu só estou cuidando de casa. Porque a nossa mente sempre quer ficar na limitação. Deus precisou mudar a minha mente. O que Ele precisa mudar na sua nessa manhã? Meu Deus, muda o tempo, Senhor. E aí Deus me levou a falar de uma coisa que eu quero que você grave. Para você conhecer a verdade. Porque a verdade, então, não é o que você está vendo aí. A verdade do seu marido, do seu casamento, não é essa situação que você está vendo. É o que a palavra diz. A verdade é a palavra. É o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a verdade sobre o seu filho. Ele é a verdade sobre você. Ele é a verdade sobre o seu casamento. Ele é a verdade sobre o seu desejo. Você é solteiro, solteira. Ele é a verdade. Mas para eu conhecer a verdade, eu tenho que desinstalar a mentira. Essa é a maior transição. Desinstalar as mentiras que Satanás traz. E aí Deus me levou lá no João 8, 32 e diz. Conhecereis a verdade e ela, vós, é a verdade que te liberta. Das mentiras que Satanás instalou na nossa mente. É a verdade. Porque às vezes os capetas já foram, tudo já foram. Mas a influência demoníaca está nos seus hábitos, na sua mente. É por isso que tem que ser transformada a mente, o entendimento. E aí Deus me levou lá em Gideão. Todo mundo conhece a história de Gideão, né? O juiz que governava o povo de Israel. E esse povo diz que eles plantavam tudo ali. E aí vinham os midianitas, se roubavam, destruíam. Mas sempre. E eles não estavam oprimidos. O povo estava numa situação terrível. Porque tudo que eles plantavam, o que eles faziam, os midianitas vinham e tomavam. Vinham e destruíam. Vinham e acabavam com tudo. E daí, se você quiser ir comigo lá em Juízes. Juízes no capítulo 6, no verso 11. Aí Deus chama esse carinha. Gideão. Sabe o que ele me chamou? De Gideô. Gideô. Quando eu preparo, fica rindo que você vai ver que você também vai ser Gideão, Gideô. Você vai ver só. Você fica rindo de mim. Ele me chamou de Gideô. Ai, Espírito Santo. Daí Gideão vai lá, né? E Deus vai lá, aparece para Gideão e fala assim. Então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Ofra. Que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Para o por a salva dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão. Ai, Senhor meu. Se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo. Não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou. Nos entregou nas mãos dos midianitas. E aqui eu já quero dar uma parada antes de continuar. Todo mundo conhece a história, todo mundo sabe. Ó céus, ó noite, quem sou eu? Por isso que esse homem me chamou de Gideão. Eu já fui tanto Gideão. Até para estar aqui agora, eu fui um pouco Gideão. Mas sabe o que é interessante? O anjo do Senhor aparece para ele e chama ele do quê? Do quê? Homem valente. Gideão não dá nem bola para o que o anjo fala. Gideão começa a murmur. Ah, por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor deixou essa situação? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida, não? O Senhor não está vendo o tanto que eu estou desempregado? O tempo que está? Onde que o Senhor estava? O Senhor não foi aquele que tirou o povo lá, nosso povo do Egito? Cadê o Senhor agora? Por que o Senhor não veio mudar a minha situação? Está todo mundo casando, só falta eu. O Senhor não está vendo? Cadê o Senhor? Mas sabe o que me chamou a atenção ali? Deus chama ele de homem valente. Ele pula por cima daquilo e ele vai na murmuração. Deus te chama filho. Você está fazendo assim? Mas Deus te chama filho, amado, eleito do Senhor, templo vivo do Espírito. E quantas vezes a gente pula por cima disso? Ai de mim, Senhor! Fazemos igualzinho a Gideão. Homem valente, mulher valente. E a gente pula por cima. Não é mais tempo. Gideão podia ser parado ali. O Senhor me falava disso. Gideão não se via como valente. Mas a questão não é o que Gideão via, é o que Deus via a respeito dele. Se Deus o via como homem valente, uau! O Senhor me chamou de homem valente. O Senhor mostra pra mim essa valentia porque eu quero acessá-la. O Senhor me diz que eu sou filho. O Senhor me diz que eu sou amado. O Senhor me diz que é uma nova história. Eu quero acessar isso. Me mostra. Eu quero ver como o Senhor vê. Mas o problema é que Gideão foi murmurar. Eu não sei você, mas eu já fiz muito como Gideão. Por isso que ele falou Gideoa. Ele me diz o que eu sou. Ele me diz quem eu sou. Ele me diz quem ele é. Mas eu fico na murmuração. Saia do lugar dessa murmuração. Saia e olhe pra o que Deus diz a seu respeito. Amém? E aí, todo mundo conhece. Gideão vai lá. Eu vou pulando aqui, tá irmãos? E ele ganha. Deixa eu continuar desse aqui. Interessante. Tem até que horas eu tenho, Dri? 11 e meia, né? 11 e 15. E aí? Aí sabe o que o Senhor vai pra ele? Fala pra ele. Olha que interessante. Então se virou o Senhor para ele e disse. Vai nessa tua força. Aí o Senhor me dizia algo interessante. Chamou o homem de valente. Ele não reconheceu a valentia. Ele não pediu pra acessar a valentia. Então ele falou assim. Então vai nessa sua força de murmuração. Mas vai. A questão é. Você quer ir nessa sua força ou você quer ir na força do valente? Porque nós aprendemos esses dias. Que você pode ter uma vida abençoada. Gideão fala que ele teve até uma velhice boa. Você quer uma velhice boa? Deus te abençoa. Deus te abençoa. Deus dá misericórdia. Nós vimos nesses dias. Luiz acho que falou disso. Pela misericórdia você é abençoado. Não. Eu quero só uma vida boa. Eu quero a minha casa. O meu carro. Eu quero o meu marido. Eu quero o meu casamento. Mas você pode ter benção. E você pode ter propósito. O homem valente é o do propósito. O homem e a mulher valente é o do propósito. É o que escolhe o propósito. E não a benção. Porque quando você escolhe o propósito. Eu não tenho benção, pastora? Não. Você é a benção. Tá entendendo a diferença? Você pode caminhar uma vida inteira debaixo da benção e da misericórdia. E aí quando chegar lá. Ah Senhor, olha o que eu fiz. Ele falou. Ah filho, mas eu tinha isso pra você. Eu tinha um lugar pra você ser a benção. Não desejamos ter bençãos. Mas ser a benção. Ser o valente que vive o propósito. E aí a história vai. Então ele foi naquela força. O cabeçudo foi lá. Fez. O Senhor foi e abençoou. E ele diz assim. E ele ganhou a guerra como? Tocando trombetas. Juntou lá uns 300. Tinha um montão. Aí foi diminuindo. Foi diminuindo. Chegou só em 300. Depois você leia lá as juízes, tá? Precisa ler a palavra do pai. E aí tocou a trombeta e eles ganharam. Só com a trombeta. Não pegou em espada? Não. Com a trombeta. Tá aqui ó. No 20. Assim tocaram as três companhias as trombetas. E despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas. E na mão direita as trombetas. Que tocavam e exclamavam. Espada do Senhor é por Gideão. E assim eles venceram aquele exército. Quando você se posiciona como valente. Como você se posiciona naquele que nem você acredita que você é valente. Mas você vai naquela palavrinha obediência. E você olha para a valentia que ele coloca em você. Ele te dá estratégia. E você vence. Você vence exército. Você vence gigante. Porque você não vai na força. Na sua força. Mas vai na força do valente. Ele te dá estratégia. Tem situações na minha vida que eu olho. O que eu vou fazer amanhã? Não sei. Eu sei que eu vou no lugar do valente. Ele tem que fazer. Ele me dá estratégia. Mas ninguém tá aí. Você não é ninguém. Você é chamado para ter vida exclusiva. Você é chamado para ser diferente. Não é boi que pasta. Mas todo mundo tá assim. Que ótimo. Porque eu vou pra cá. Nós somos o povo do exclusivo. Do diferente. Mas quando você se posiciona no valente. É ele que te dá a estratégia. E aí Gideão foi. E fala aqui que ele teve a vontade. No 22 fala assim. No 32. Faleceu Gideão, filho de Joás. Em boa velhice. E foi sepultado no sepulcro de Joás. E quando Gideão venceu a guerra. O povo queria que ele fosse rei. Falou assim. Gideão, governa sobre nós. Que tremendo que o senhor fez. Sabe o que ele falou? Não, não, não. Eu quero só que vocês me deem uma argola de ouro. Os despojos lá. As argolas de ouro. E ele fez um... Como chama? Isso fugiu numa estola, né? Uma estola. E o povo depois. Aquele povo. Que por diversas vezes tinha sido idólatra. Cometido apostasia contra o senhor. O Gideão recusou-se ser rei. Eu fiquei espantada quando ele disse. Mas que cabeçudo. Aí você pode falar assim. Ah, mas será que era a vontade de que Deus fosse rei? Vai lá e pergunta pra Deus. Quantas pessoas veem, pastor, mas será que é a vontade de Deus? Fala com teu pai. Pede pro teu pai se tem acesso livre a ele. Se for a vontade, ele vai cumprir. Se não, mano. Fica tranquila. Você tá na dependência dele. Gideão não quis ser rei. Gideão quis fazer argola. Pegar argola. Construir uma estola e pôs lá. Depois o povo foi adorar aquelas argolas quando ele morreu. Adorar aquela estola. O povo cometeu de novo a apostasia. Quando eu não removo da minha mente a apostasia, isso me afasta do propósito de Deus. E mata as gerações que vêm depois de mim. Gideão não se posicionou. Ele podia ter se posicionado. Amém? E quando você transita disso, e você entende, então qual que é essa vontade? Qual que é a vontade de Deus pra minha vida? Qual que é o propósito? Eu queria te convidar a ir lá em Efésios 1, 4. Pra gente finalizar e entender essa vontade plena do pai. Efésios capítulo 1. Gideão ficou na mediocridade. Gideão poderia ter ido além? Poderia. Será que era pra Gideão se tornar rei daquele povo? Não sei. Só o Senhor sabe. Mas eu sei de uma coisa. Deus já falou. O que que foi? O que que nós vimos ontem? Moisés lá pelejando com Deus? Deus não ia destruir toda uma geração? E achou Noé? Deus mudou o propósito dele por causa de? Noé. Por causa de Moisés. E tantos outros. O que será que estava? O que será que... Onde Gideão poderia ter ido? Não sei. Onde você pode ir? Até onde você pode viver? Você vai chegar no final dos seus dias aqui. E olhar pra trás. Puxa, onde? Você vai cair de cabeça e arrancar todas as fortalezas mentais. Pra viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nada que você tenha que tirar da tua vida. Que você está pelejando pra tirar. Se compara a boa, perfeita e agradável vontade dele pra sua vida. Nada. Mas isso você só acessa quando você tem a visão que ele tem. E eu quero finalizar com a visão que ele tem. Efésios 1,4 fala assim, de mim e de você. Assim como nos escolheu... Você foi escolhido. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplasto, a aprovação da sua vontade. No 11 diz assim, nele, digo no qual fomos também feitos herança. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Conforme o conselho da sua vontade. Coloque-se de pé, por favor. Você foi pré-destinado. Você foi pré-destinado. Sabe o que é pré? É algo de antes. Lembra o prézinho que a gente fazia? Todo mundo aqui fez prézinho. Não faz essas carinhas não. Só os mais jovens que não. É que hoje não tem mais, né? Mas o pré é algo que vem antes. Tá entendendo? Que antes de ir para a barriga daquela que te gerou, você foi pré-destinado para viver uma vontade dele. Ei, queime no seu espírito. Enche a paciência de todo mundo. Eu fiz muito isso. Eu andava atrás de algumas pessoas que Deus escolheu ali para me ativar. Eu quero saber o meu propósito. Eu preciso saber. Eu tenho que saber. Eu quero viver por ele. Queime no seu coração sair dessa vida medíocre ou de áreas medíocres. Porque nós podemos estar há muito tempo na igreja, mas com áreas medíocres dentro de nós. Essa é uma manhã para o Senhor nos tirar das áreas medíocres, dos lugares medíocres, das mentes medíocres. E nos levar a boa, perfeita e agradável vontade dele. E isso não tem a ver com o sucesso que você tenha. Isso tem a ver com que ele já completou todo o sucesso em Cristo e depositou sobre as nossas vidas. Esse é o sucesso. Seja você um copeiro, seja você um faxineiro, seja você um médico, seja você uma mãe. O sucesso é ele em nós. A esperança de glória. Ele. Pastora, que difícil. Deixa eu te dizer, para convencer o último. Porque não sou eu que convenço, é esse cara aqui. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, diga comigo, o Consolador. Feche os seus olhos, porque você precisa entender quem era o Consolador. Mas o Consolador, diga comigo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas, todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não somos órfãos, não estamos sozinhos. Ele não se parece com nosso pai, nossa mãe biológica. Ele está conosco o tempo todo. Ele nos ensina todas as coisas. E ele faz lembrar de cada palavra. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto